Nós traçamos desde o início sobre a autoria, já era pré-definida por informações que a gente recebeu já na notícia de crimes e a gente já sabia que tratava-se de dois adolescentes, por isso a atribuição ficou para DEPAI. Entretanto, um desses adolescentes deu alguns detalhes tentando despistar, criar embaraços para a investigação, falando sobre a participação de eventuais adultos no crime, mas desde o início a gente sabia que se tratava de um engordo, de uma forma de dificultar a investigação e até uma forma de dificultar o deferimento de medidas. Estou batendo um papo aqui com o delegado, porque olha só Silvia, nesse caso a vítima, um senhor de 52 anos, ele tinha uma proximidade com um dos adolescentes, ele tinha esse conhecimento, tinha acesso à casa dessa vítima, o que teria facilitado para ele, tanto que eles roubaram dinheiro, cartões. Agora, os criminosos foram violentos, foram agressivos desse tipo de crime, tanto é, né delegado, que já são criminosos meninos, mas criminosos com a ficha extensa aí já de outras passagens pela polícia. Sim, um dos adolescentes era conhecido da vítima, ele trabalhava para a vítima, sabia que a vítima possuía dinheiro. Ele imaginou de roubar a vítima, né, subtrair o cartão dela e, através do mercado pago, fazer uma transação para depois sacar o dinheiro. Olha o tamanho da imaginação que ele já teve. Ele disse para a gente que estava planejando esse delito desde março de 2020, né, a prática, e para isso ele pensou, planejou, até que... Mas é o local onde essa vítima foi encontrada. Agora, Silvier, são dois adolescentes, né, a gente vê ali a vítima, está nublado, mas com as mãos amarradas, que ficou bastante machucada essa vítima, que mostra a crueldade com que esses dois bandidos, criminosos, assassinos, que só tinham 16 anos na época, cometeram essa barbaridade, Silvier.